Olá, seja bem-vindo a essa meditação para abençoarmos o planeta Terra. Eu sou a Mari Molina e te recebo aqui hoje com muito amor e carinho. E te peço agora que você fique então numa posição confortável. Você pode se sentar ou se deitar como você preferir. Apenas entregue-se, relaxe e aproveite então esse momento de conexão interior. Feche então os teus olhos. E traz a tua atenção agora para a tua respiração. Sente o teu corpo se movendo, teu peito subindo e descendo enquanto você respira. Permita-se relaxar. Permita-se estar aqui. Sinta o ar entrando e saindo do teu corpo. Te trazendo vida. Trazendo vida para as tuas células, para os teus órgãos, para o teu sangue, para os teus ossos, para todo o teu ser. Esse movimento inconsciente que o nosso corpo faz para nos manter aqui presentes, vivos. Então se conecte consigo mesmo agora com essa força divina que habita o teu coração. Solte todas as tensões do teu corpo. Permita-se relaxar. Vá se soltando. Se desconecte do mundo lá fora. Você não precisa estar em lugar nenhum agora. Você não precisa estar em lugar nenhum agora. Porque você está aqui. E é aqui que você precisa estar. Então sinta-se profundamente conectado com esse momento e com o teu corpo. Traga a tua atenção para o centro do teu peito, para o teu coração. Para aquela luz tão linda que brilha e pulsa lá dentro. A luz da vida. A luz da vida. A luz divina. Que faz de você um ser tão único e tão especial. Coloque a tua mão direita com a palma virada para cima. No modo de recepção. E a tua mão esquerda com a palma virada para baixo. No modo de entrega. De doação. E assim, juntos, nesse momento, damos as mãos. Nos conectamos como um só. Unidos. Mas fortes. Com os nossos corações abertos e brilhantes. com a paz no nosso coração, trocamos energias de amor, de compaixão, de respeito. Então, respire bem fundo. Enche o teu pulmão de ar. e solta por completo. E nessa conexão profunda com quem somos, Nós vamos agora nos espalhar por todo mundo. Cada um de nós vai se colocar num ponto na nossa linda Mãe Terra. Pode ser no meio de uma floresta, rodeada de árvores, de plantas. Pode ser no meio de um lindo e vasto deserto. Alguns de nós vão para as montanhas. Outros para as praias. Outros para as praias. Outros para os rios. Alguns de nós vão para o centro das cidades grandes. Alguns de nós vão para as geleiras. Para os campos de flores. Seja onde for que você se leve agora. Conecte-se com esse lugar. Sinta-se presente. Olhe para o céu. Veja o quão lindo ele é. Olhe tudo à tua volta. E sinta a presença de Deus do Divino. Onde você esteja. Cada um de nós agora com a nossa luz. estamos espalhados por todo o planeta conectados com a Mãe Terra vibrando amor sinta a tua vibração aumentando e a tua luz irradiando por todo esse lugar onde você está e visualize agora a si mesmo elevando os teus braços aos céus e veja lá em cima os nossos anjos sorrindo os arcanjos, os mestres, os guias, todos lá no céu nesse momento em que você envia a luz do teu coração lá pra cima para as nuvens visualize cada um de nós espalhados por todo o planeta de braços erguidos com o nosso peito aberto e toda a luz que carregamos aqui dentro todo o amor e a compaixão sendo enviadas para os céus com a regência e o carinho dos anjos dos arcanjos dos mestres e dos guias que recebem toda essa luz por todo o planeta e nós assim fazemos com que a terra toda seja tomada por nuvens de luz cada cantinho do planeta com o céu carregado dessas nuvens e é assim que unidos nos conectamos através da nossa intenção iremos enviar para essas nuvens de luz toda a energia e a vibração que a nossa terra precisa agora então eu vou contar até 3 e ao contar até 3 você irá respirar ainda mais fundo e enviar ainda mais vibração boa positiva e carregada de amor para essas nuvens respire prepare-se 1 2 e 3 mande mais luz juntos carregamos essas nuvens espalhadas por todo o planeta nuvens de amor incondicional de cura de bênçãos coloque aí todas as boas intenções que você carrega aí dentro do teu coração todo o teu amor pela tua vida pelas pessoas da tua vida por quem você é o amor por esse planeta coloque aí a tua fé a tua confiança no divino porque através de você um milagre pode acontecer então acredite sinta o teu peito se abrindo e essa luz saindo e indo lá para o céu e nós todos espalhados por todo o mundo olhando para cima confiantes porque nesse momento todos esses seres divinos de luz que estão lá em cima recebendo essas bênçãos eles fazem então com que chova veja essa chuva molhando a terra a terra toda com bênçãos com todo o nosso amor com toda a luz que enviamos tocando as pessoas que precisam de cura cura física cura emocional todas as pessoas que precisam de mais consciência essa chuva tocando a mãe terra curando ela trazendo bênçãos luz essa chuva que está sendo levada para cada cantinho do nosso planeta indo para todas as pessoas para todos os lugares molhando tudo lavando o nosso planeta limpando curando e transformando sinta essa chuva divina tocando o teu rosto do teu coração abençoando você também respire compreenda que essa chuva veio de ti e do teu coração e que graças a você bênçãos estão sendo jogadas espalhadas por todo o planeta por toda a tua vida por toda a tua família tudo está sendo restaurado e limpo bençãos bençãos estão brotando e crescendo agora e mais uma vez respire bem fundo vá saltando o ar devagar e vá aos poucos trazendo a tua atenção de volta para o teu corpo para esse momento e para a tua respiração sinta-se tomado por essas bênçãos e por essa luz que juntos enviamos hoje sinta-se agradecido a si mesmo por estar aqui agora fazendo o bem para a humanidade para o nosso planeta e para si mesmo e fique aí de olhos fechados respirando tranquilamente abra os teus olhos novamente somente quando você se sentir preparado gratidão gratidão e namastê gratidão e namastê Amém.